Tendo como pano de fundo o sameiro, o município de Penafiel presenteou ontem os Penafidelenses com um espetáculo piromusical com a Orquestra do Norte. E hoje em Penafiel de facto vivemos um momento ao nível daquilo que acontece nas grandes capitais da Europa com a Orquestra do Norte a apresentar-nos um belíssimo deputório com a participação de um solista Duarte Santos, um Penafidelense verdadeiramente genial no piano e depois também com o envolvimento da GEJTR, uma empresa de pirotecnia que é Penafiel mas que tem ganho prémios em todo o mundo por onde passa e por onde participa e de facto este conjunto, esta organização e esta articulação proporcionaram-nos um belíssimo concerto que eu diria, o único e irrepetível mesmo. O que é que está achado o concerto? Estou a achar que é um espetáculo muito bonito, a parte inicial em que fizeram o apoio pirotécnico foi excelente e agora também estou a continuar a gostar. Estou a gostar muito, já conheço este concerto, gostei muito. Espetacular, espetacular, um A2B, uma ideia genial. Está a ser bonito, muito agradável, porque gosto muito de música clássica. Neste momento estou a gostar. A música está-me a agradar, o concerto em si está-me a agradar, o espetáculo está a correr bem. Uma mensagem de parabéns para esta cidade. Eu espero que continue a somar muitos mais e continue a ter iniciativas destas que realmente são de louvar e até é um sinal também de reconhecimento do trabalho que está a ser bem feito no município de Penafial. Então, parabéns por todas as iniciativas, quer a nível urbanístico, cultural, parabéns. Muitos parabéns. E quem teve esta ideia, não há dúvida, merece tudo. Acho que este acontecimento vai ficar na memória de todos aqueles que puderam assistir ao longo de muitos anos, porque foi de facto extraordinário. Aplausos 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 Aplausos